É isso aí meus amigos, chegou a hora de deixar o veneno escorrer por esse cantinho da boca porque hoje nós vamos destilar ódio nessa segunda lista especial de final de ano porque a primeira foi lançada no domingo passado e já me rendeu algumas dores de cabeça no Twitter uma galera que achou muito ofensivo eu ter reclamado de um cara que achou o Spider-Man 2 muito ofensivo Twitter sendo Twitter né, quem poderia imaginar né, um lugar tão da paz só com gente do bem mas enfim, estamos aqui de volta com o segundo episódio das listas especiais de final de ano e vamos trazer hoje nada menos do que o que teve de pior no mundo dos seriados porque sim meus amigos, eu acho que é seguro dizer que por mais que tenhamos tido um ano bem qualquer coisa pra série de TV com uma ou outra grande entrada ali mas definitivamente não o suficiente pra eu preencher a minha lista com tranquilidade como vocês vão ver no vídeo seguinte agora o mesmo raciocínio eu não posso aplicar pra séries ruins meus amigos porque uma coisa eu posso afirmar pra vocês o que foi ruim, foi muito ruim foi ruim de traumatizar de ruim e é dessas que nós vamos falar aqui hoje meu povo, relembrando alguns dos traumas que eu enfrentei em 2023 e trazendo outras séries que eu acabei optando em não trazer pro canal durante o ano pra guardar pra esse momento tão especial então pra quem não me conhece eu sou o Rafa Camargo esse é mais um episódio das listas especiais de final de ano e eu convido você pra vir comigo nessa vinheta especial porque sem mais delongas chama ela pra cá e vamos nessa Rafa Camargo lista de final de ano muito obrigado aos membros por tornarem o sonho possível aí vai seja bem vindo eu tô feliz de ter você por aqui se for novo na área relaxa eu vou te instruir mais pro povo que já frequenta o canal aperta o cinto e relaxa que vai ser animal primeiro recado que eu vou te passar cê é fã de jurás que já pode passar porque eu odeio o terceiro filme e eu vou falar mal então cê vai se irritar agora falando de coisa importante às vezes eu posso ser impetulante porém meu trabalho é feito com amor então sua diversão quase sempre é constante também tenho um ponto importante meu mano pra te ajudar a me passar um pano eu sou só um cara e não tive tempo de ver todos os filmes ou séries do ano então minha lista é montada assim espero que curta e que vá até o fim me ajuda com o engajamento me mantenha forte porque eu sobrevivo assim já deixou o like se inscreveu no canal me ajuda aí na moral bom então acredito que você já pegou todos os recados dessa belíssima canção né deixou seu like aí tem certeza? isso é muito importante pra mim então agora se dito isso vamos pra lista olha eu acho que ninguém vai discordar que 2023 não foi o melhor ano do mundo para os super heróis mas por outro lado também não é como se alguém tinha muita expectativa pra maior parte dos filmes que iam ser lançados né salvo algumas exceções que eu vou guardar pra uma listinha futura mas o meu ponto aqui é com o Besouro Azul, Shazam 2, as Marvel sabe esse tipo de filme cara acaba doendo menos porque eu já não tinha tanta expectativa em relação a eles então quando eles acabam sendo qualquer coisa meio que não me fere tanto agora sabe o que me fere? sabe o que me frustra? e frustra muito? é quando aparece um invasão secreta da vida que promete ser diferente de tudo que eu já assisti pelo final acaba sendo bem farinha do mesmo saco invasão secreta foi uma completa decepção uma jornada que começou até que promissora e reacendeu por algumas semanas em mim aquele sentimento inocente de fã da Marvel do tipo ai minha querida Marvel agora vai sobra que literalmente de um episódio pro outro de maneira nada gradativa é tipo literal de um episódio pro outro parece que o time que iniciou a série abandonou o barco e pulou em alto mar ali deixando aquele navio completamente à deriva e sem direção é inacreditável pensar que a mesma galera que começou escrevendo invasão secreta terminou escrevendo invasão secreta eu me recuso a acreditar nisso porque o jeito que essa série acaba é coisa de maluco uma trama que começou se vendendo como algo mais pé no chão teve a pachorra de terminar com uma batalha de dois bichão de computação gráfica que possuem nada menos do que todos os poderes do MCU combinados olha bem pé no chão Marvel bem pé no chão mandaram muito invasão secreta quinta pior coisa que 2013 nos ofereceu e em quarto lugar mais um caso de navio sendo abandonado em alto mar e sendo deixado a deriva só que dessa vez me doeu um pouquinho mais porque eu achei uma sacanagem o que fizeram com o Henry Cavill aqui em The Witcher mas Rafa a escolha foi dele quem fez sacanagem foi a DC ah não isso eu concordo acho que me expressei mal o que eu quis dizer é que eu achei uma sacanagem esse roteiro de merda pra ele terminar o seu legado como o Geraldão de Rivia olha felizmente eu desisti da ideia de criar expectativa pra essa série lá na segunda temporada em que as coisas já tinham começado a ficar meio estranhas pra mim então eu entrei nessa terceira com um pezinho atrás e vou te falar que isso me ajudou porque quando a primeira metade da temporada terminou a minha antecipação pra segunda parte era literalmente zero talvez menos que zero e olha que bom que elas estavam assim porque a terceira temporada de The Witcher consegue a mesma proeza que a Anéis de Poder conseguiu no ano passado só que é claro com uma propriedade intelectual menor do que Senhor dos Anéis mas que é de pegar um universo rico, interessante com personagens incríveis e transformar num bagulho chato pra cacete é ridículo imaginar que dentro do universo de The Witcher eu tive as manhas de sentir sono pela incompetência narrativa desse grupo de roteiristas então por ter conseguido atingir esse feito incrível parabéns Netflix parabéns mais uma vez eu espero de verdade que vocês não encostem em mais nada que envolve a adaptação de games pra seriados porque ano passado foi Resident Evil esse ano foi The Witcher fiquem longe de tudo que eu gosto por favor bom agora vamos pro top 3 com uma série que eu não trouxe durante o ano aqui pro canal por motivos de cara são tantos motivos pra falar a verdade que acho que a verdadeira pergunta a ser feita aqui é tinha algum motivo pra eu falar sobre isso? essa série aqui é carta marcada todo mundo sabia que ia ser ruim então por que que eu decidi ir assistir? porque eu precisava saber como que ia terminar depois de nove temporadas é isso mesmo The Flash da CW concluiu a sua saga no mesmo ano que o The Flash da Warner foi lançado comprovando que o pobre Barry Allen foi o personagem mais massacrado em 2023 The Flash da CW é um caso muito curioso cara porque a gente tem aqui uma série que literalmente prova a importância de se manter com uma equipe criativa pra administrar uma marca a primeira temporada de The Flash é uma obra-prima cara é de verdade uma das melhores histórias que eu já tive o prazer de acompanhar aí veio a segunda temporada que eu acho ela bem legal inferior à primeira mas é bem legal a terceira por sua vez não é que ela é ruim mas ela dá um passinho pra trás é gradativo aí vem a quarta temporada eu realmente não gostei da quarta a quinta entretanto veio com muitos problemas e começou a ficar bem sensativo de acompanhar a sexta temporada foi onde eu criei ô rapaz acorda você pegou no sono no meio The Flash opa desculpa pessoal eu acabei pegando no sono depois da quarta temporada é isso aí meu povo eu não assisti mais The Flash depois da quarta temporada porque tava começando a me machucar como fã cara de verdade então eu larguei mão segui o baile fui ser feliz vendo outras coisas ou ser triste vendo outras propriedades sendo destruídas também né uma forma de se enxergar mas o ponto é que eu sempre tava de olho no que tava rolando na série eu sempre tava sofrendo por meio dos olhos de outras pessoas como a galera lá da Batcaverna eu acompanhei muito essa série lá por eles e aí com a chegada dessa última temporada eu decidi pegar uns resumões aí e me aventurar pra ver o que que eles iam inventar meus amigos eu não fazia ideia da pataquada que isso aqui ia ser cara a nona temporada de The Flash é insana e indefensável cara e eu acho realmente uma pena pensar que teve gente que acompanhou isso aqui por 10 anos cara pessoas que foram tratadas com tão pouco respeito pela equipe da CW que tinha um dos melhores personagens de todos os tempos em mãos aqui e conseguiram transformar ele em um pateta que não consegue resolver nada sozinho detalhe depois de nove temporadas tá terrível e doloroso a única coisa que eu posso terminar aqui dizendo é eu sinto muito aos fãs de The Flash pelo ano de 2023 vocês sofreram cara muito bem em segundo lugar nós temos exa... o que foi isso cara bom desculpa voltando no segundo lugar meus amigos nós temos nada menos do que ei eu tô ouvindo aí quem é que tá aí em cima não é aí em cima não embaixo? ah sim sou eu o seu maior hater oh não nós temos um amante de Jurassic World Dominion Halloween Ends e Mega Tubarão tudo em uma pessoa só o que você quer seu monstro? eu vim aqui pra dizer que eu odeio todos os seus vídeos que eu acho que a sua voz é irritante e parece a do Kim Kataguiri que você não entende nada de cinema que suas introduções são muito longas e eu faço questão de comentar isso em todos os vídeos que assisto por algum motivo são todos que você posta ah eu sei bem quem você é você aparece bastante por aqui pois é mas é justamente disso que eu quero falar eu estou perdendo espaço porque a cada dia que passa mais e mais pessoas que gostam do seu trabalho aparecem por aqui e os meus comentários estão se tornando cada vez mais irrelevantes tá tudo bem e como é que eu posso te ajudar com isso? eu quero conhecer mais lugares onde eu possa te xingar além do YouTube onde mais eu posso ir destilar o meu ódio desse monstro chamado Rafa Camargo Refuse olha na verdade você tem opções você pode ir lá no podcast Refuse de Pimenta é disponível em todas as plataformas de áudio mas principalmente no Spotify que a gente tá até negociando de se tornar um podcast exclusivo da plataforma e é onde eu e o Dom do canal Pimenta Nerd aparecemos toda semana pra falar dos temas mais aleatórios possíveis é sério já teve até episódio com o da Lenogari pra gente falar da beleza que existe em um filme horrível mas você também tem a opção é claro de me acompanhar lá pelo Instagram que é o Rafa Camargo Refuse que é um lugar mais pessoal mais íntimo em que eu trago conteúdos e aventuras da minha vida e aproveita é claro pra falar de filmes e séries que eu acabo nem sempre trazendo aqui pro canal um exemplo foi o Pearl do ano passado que eu acabei não trazendo aqui pro YouTube mas falei bastante lá no Instagram agora se você quiser muito me xingar mas muito mesmo aí eu não tenho como não te recomendar virar um membro aqui do canal porque em janeiro de 2024 eu vou começar a trazer lives semanais exclusivas pra membros pra gente poder bater um papo mais íntimo e às vezes até com convidados de canais gigantescos hum legal então perfeito vou te acompanhar em todas essas plataformas pra te xingar é claro tá legal então meu querido hater e a você que tá me assistindo aqui também fica o convite vai ser um prazer ter mais a sua companhia em 2024 agora sim dito isso bora voltar pra lista bom segundo lugar nós temos uma série que eu também não trouxe pro canal por motivos diferentes de The Flash no caso aqui eu não quis trazer pra não dar ibope pra essa merda porque eu sei que quando eu pego um conspiração fatal da vida aí pra cobrir pra vocês vai ter meia dúzia de doido que vai acabar indo lá assistir pra dar risada e tal eu acho isso legal cara eu acho isso divertido eu acho mais é que vocês tem que assistir pra dar risada mesmo mas conspiração fatal é um filme nacional imbecil de uma hora e meia ele é inofensivo já o nosso segundo lugar The Idol tem 5 episódios de 50 minutos cada e nem engraçado eu senti nojo dessa série e é bizarro falar isso porque nojo propriamente dito não é um sentimento que eu costumo ter assistindo trabalho cinematográfico nem 365 dias me deu nojo lá me deu só vergonha alheia nojo é um sentimento muito específico de quando eu tô vendo exploração quando eu consigo perceber fetichismo entrando em conflito com a temática sexual tem uma diferença quando você tá tratando num tema desse em um projeto cinematográfico série é série filme é filme vida real é vida real as coisas não podem conflitar e aqui em The Idol essa linha realmente se cruza muito mais do que qualquer outra coisa que eu acho que já assisti é constrangedor e fisicamente desconfortável assistir isso aqui e de verdade é o motivo principal de eu não ter trazido pro canal porque não ia ser engraçado ia ser só triste definitivamente um ponto muito baixo na carreira de todos os envolvidos com atuações precárias um roteiro mais furado do que as vítimas do Michael Myers clássico Michael Myers não do Michael Myers do Halloween Ants porque nem tem Michael Myers no Halloween Ants em uma série que quer criticar a podridão da indústria da música mas tá fazendo exatamente a mesma coisa é bastante confuso erraram erraram em tudo e por isso segundo lugar e bom antes da gente se afundar no meio do cocô vamos dar espaço aqui pra essa menção honrosa uma série bem entre aspas que só não entrou aqui nessa lista porque eu não considerei bem um seriado não tem roteiro e tá mais pra um game show mas acredite em mim é tão ruim quanto tudo que eu trouxe aqui pra vocês hoje LOL Brasil não pode rir meus amigos um programa de humor humor também muito entre aspas que eu tive o desprazer de assistir em suas três temporadas esse ano e que eu fiz até um vídeo aqui no canal pra gente dar risada juntos LOL Brasil tem uma premissa que eu já acho furada na essência de colocar comediantes em um cenário que eles não podem rir o que até pode parecer legal e criativo mas o fato do programa levar as regras muito a sério acaba matando os poucos momentos genuinamente divertidos do programa e fazem eles durarem pouco cara são sete ou oito episódios pra tipo uma duas risadinhas de canto de boca no máximo e como esse ano teve a terceira temporada de LOL Brasil que pra mim não é pior do que a segunda porque a segunda tinha a GK e ali sim foi bastante insuportável mas ainda assim é um programa muito furado e que de verdade eu categorizo como o inimigo do humor e a segunda menção honrosa que eu trago aqui não é exatamente de uma série ruim por isso que ela não entrou na lista eu prefiro o termo decepcionante porque foi isso que eu senti assistindo Continental da Prime Video era difícil deixar uma história dentro do eletrizante mundo de John Wick chata meu povo mas essa aqui conseguiu e conseguiu com êxito viu pensa numa série que dá sono bicho eu não acho que nós temos um trabalho terrível em mãos mas eu acho sim que dentro do mundo de John Wick dava pra fazer muito melhor mas infelizmente não fizeram e bom meu povo já que estamos falando de desastre completo do pior entre os piores é impossível tirar a medalha de ouro de Velma meus amigos uma série que eu cobri inteirinha em dois planos sequências distintos aqui no canal nesse ano lá em março e que desde então eu já sabia que ia ser muito difícil ela perder esse posto de primeiro lugar Velma é ruim meu povo mas isso você já sabe tá aqui em primeiro lugar afinal né mas o que faz Velma transcender as barreiras do inaceitável é o quão desrespeitoso e ineficaz esse seriado é em 100% das ambições e objetivos que ele aparentemente estabelece uma série do universo do Scooby-Doo que não tem Scooby-Doo e que pior ainda assassina toda a gangue que a gente conhecia cara tirando toda a personalidade deles e reduzindo cada um a uma caricatura do que o roteiro precisa em cada episódio porque isso é importante deixar claro em cada episódio nem consistência essa merda tem Fred pode ser o cara mais idiota e escroto do mundo no episódio e no próximo ele é o interesse romântico da Velma porque ele é incrível e essencial na vida dela porque foda-se nada precisa fazer sentido uma série que tenta trazer humor mas que não passa da primeira camada então o que era pra ser uma piada acaba virando só uma constatação eu me lembro de ter feito uma comparação que exemplifica perfeitamente essa sensação e essa definição de humor que Velma traz do porquê que uma piada não é uma constatação e vice-versa eu vou tentar pegar e colocar nesse trecho do vídeo aqui nos estudos de comédia tá ligado não sou eu que tô falando isso isso é estudo de comédia uma piada é composta por setup e punch você prepara o terreno pra vir e atacar e obter o riso então assim vou dar um exemplo básico aqui pra você entender o que eu tô falando eu sou magro ninguém vai rir disso porque isso não é uma piada isso é uma constatação isso é um fato isso é um setup não tem nenhuma piada aí eu sou tão magro que eu tomo banho de braço aberto porque eu tenho medo de cair no ralo isso é uma piada é péssima mas isso é uma piada porque eu uso do fato de eu ser magro pra vir com um punch de humor isso é uma piada Velma não tem piada Velma tem apenas setups ela tem constatações não tem nenhuma piada aqui tem informações comentários e idiotices mas talvez pior do que tudo isso Velma é uma série que tenta levantar discussões sociais e morais até que importantes mas erra tanto no meio do caminho que acaba atingindo o objetivo contrário cara causando ódio dos exatos temas que a série tá tentando levantar e defender eu saí da minha assistida de Velma com muito ódio no coração cara sem dúvida alguma a pior experiência que eu tive no meu sofá em 2023 um verdadeiro insulto aos fãs de Scooby Doo e que teve uma única coisa boa aí que foi nos render aqueles dois vídeos maravilhosos cobrindo a série inteira eu sei que eu me diverti muito fazendo espero que vocês tenham se divertido muito assistindo e bom meus amigos pra lista de hoje foi isso espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham se divertido e não deixa de comentar a tua lista aqui embaixo também fica muito ligado porque tem bastante coisa legal a caminho aí nessas listas especiais de final de ano tá legal? então mais uma vez fica o lembrete aqui pra você deixar seu like aqui embaixo ativar o sininho de notificações pra não perder essas próximas listas muito obrigado pela lista de todos e até a próxima e aí